Neste terceiro bloco, eu vou perguntar ao senador Blário Maggi quais são as suas bandeiras aqui no Senado. Em que assuntos o senhor pretende se empenhar? Bem, eu, a princípio, tenho um compromisso com o povo de Mato Grosso, que é fazer com que o Estado tenha uma participação maior na política nacional e também uma participação na distribuição de verbas que o país faz para todos os Estados. Que é na questão do fundo de participação do Estado. Como governador, eu já tive algumas brigas também políticas para que isso fosse revisto e nós não conseguimos. Aí o Estado acabou entrando no Supremo Tribunal Federal, ganhamos uma ação junto com outros Estados também que propuseram na época e o Supremo Tribunal Federal disse que até 2012 essa casa vai ter que rever esses índices. Então, a principal bandeira para o Estado de Mato Grosso é rever os índices de participação. Bom, mas isso é apenas uma etapa. Eu acho que aqui no Senado e no Congresso nós temos centenas, milhares de projetos bons que estão transitando e eu, como senador, quero trabalhar na flexibilização e no azeitamento dessas questões. Eu acho que a gente vai ter projetos encaminhados pessoais e também de necessidade do Estado, mas acho que um senador ou os senadores aqui têm que trabalhar para fluir melhor, mais rápido e fazer com que aquilo que já é um desejo da sociedade possa ser realizado. Então, para mim, os meus projetos são nesse sentido, de fazer com que haja uma melhoria na qualidade de vida das pessoas e que, principalmente, o Estado que eu represento dentro dessa federação, aqui nessa casa onde todos os Estados são iguais, tem três senadores, nós possamos discutir e que o meu Estado não seja prejudicado da forma como está sendo hoje na distribuição de vermas, na questão do FPE e tantas outras coisas que tem também. Fernando, e outros temas, por exemplo, distribuição dos royalties. Como é que o senhor vai se posicionar aqui? Bom, eu vou me posicionar no sentido de que o Estado de Mato Grosso tem uma participação maior. Eu conheço um pouco da polêmica que está aí, mas me parece que a votação que foi feita e a discussão que foi feita é que retira hoje receita dos Estados produtores. A minha posição é de que quem tem uma receita não tem como tirar essa receita, porque se você tira receita, você não tira mais o serviço público. Então, temos que buscar o meio termo. De repente, mantém o que era antes da nova legislação e o que vem se descobrir para frente, o que ainda não está entrando no caixa dos Estados produtores, que seja distribuído de uma nova forma. Eu sempre vou me posicionar desse jeito. Eu sei que se tivesse que tirar qualquer receita do Estado do Mato Grosso para distribuir para outro, não vai dar. O Estado não tem como fabricar dinheiro. Ele vive dos impostos da sociedade e dos repasses da União. Então, royalties, mantém a regra atual para o que é produção atual e regra nova para quem está chegando, que eu acho que é uma riqueza de todo mundo. Não é uma riqueza específica do Estado, que teve a felicidade de ter o poço de petróleo a 300 quilômetros dentro do mar, na frente do seu território. Código Florestal, o senhor tende a apoiar o relatório do deputado Aldo Rebelo? Vou apoiar o relatório do deputado Aldo, até porque o deputado Aldo Rebelo fez um excelente trabalho. Ele não fez um relatório simplesmente ouvindo, de repente, as correntes que têm mais força. Não, o Aldo viajou por todo o território brasileiro, ouviu o grande, o médio, o pequeno, o indígena, o índio. Ele ouviu todo mundo. E hoje, o que ele colocou no relatório dele é a realidade daquilo que nós vivemos no nosso país. Então, nós temos que também respeitar aqueles que tiveram até o incentivo de governo para fazer ocupação em determinados momentos e que hoje querem tirar esse direito dele. Então, não é possível fazer isso. Para o telespectador ter uma ideia, no passado, alguém que ganhava um lote de terra em qualquer parte do Brasil, a primeira coisa que era exigida dele, você tem que derrubar, você tem que tirar a mata das beiras dos rios, porque senão a malária pegava todo mundo. Então, era uma exigência até para ganhar o documento. Hoje, isso não é mais possível, ninguém aceita isso. Só que quem já fez, já fez e fez dentro de uma legislação. Então, o que o Aldo coloca no relatório dele é mais ou menos isso. Respeita-se o que a legislação autorizou lá atrás, as novas mudanças dentro das novas regras. Então, a tendência é, acho eu, da sociedade, de aprovar o relatório do Aldo. Reforma Agrária, Agricultura Familiar e MST. Olha, nunca tive nada contra a reforma agrária, por exemplo. Acho que no nosso país tem espaço para todo mundo. Tem para grande, para pequeno, para médio. Nós, no Mato Grosso, por exemplo, ocupamos menos de 8% de todo o território matogrossense para produzir alimentos e 25% na pecuária. No Brasil, os números não são muito diferentes. Então, há terra e espaço para todo mundo. O que há uma briga, de repente, é pela terra num espaço que já está ocupado. E aí, eu acho muito claramente assim, não tem que brigar pela terra. O que tem que fazer é pagar o valor que vale a terra para quem queira sair dessa terra e ir para outro lugar e ali assentar pessoas que não têm terra. Então, eu não sou contra a reforma agrária, contra a distribuição de terra. O que eu sou contra é a ocupação por motivos políticos e para fazer pressão. Então, acho que isso está errado. O MST, por exemplo. Eu, enquanto governador, dois mandatos. Sempre tive uma boa relação com eles. Nunca tivemos problemas conflituosos no Mato Grosso. Dentro da minha obrigação com o governador. Todas as vezes que as terras foram ocupadas e que o juiz mandou retirar essas pessoas, nós retiramos sem violência, sem nenhum problema. Chamamos, criei um comitê agrário na Casa Civil do governo e chamava lá o proprietário, o invasor, aí os seus sindicatos, as suas federações e o governo era bem claro. Olha, eu vou cumprir com a minha obrigação e vou retirar tal dia. Vamos ver como é que a gente faz, como é que faz isso, como é que faz aquilo. E conseguimos passar esses oito anos sem grandes problemas. Então, para mim, não há problema. A gente pode discutir tudo, tem espaço. Eu cumprindo os movimentos sociais. Acho que é na democracia, no Congresso, na negociação que a gente busca o equilíbrio. Reforma da Previdência. Bom, eu acho que é um negócio espinhoso. Pelo que li e pouco conheço, nós não temos muita condição de manter o modelo que nós temos hoje. Nós, certamente, quebraremos o país e não para nós, já lá para os nossos netos, nossos filhos. Se nós estamos preocupados em manter o meio ambiente para os nossos descendentes, também a gente tem que estar preocupado em manter um país sólido, economicamente, viável para o futuro. Então, essa responsabilidade a gente deve ter. E eu não fugirei da minha responsabilidade de discutir essas questões. Eu não conheço profundamente, mas sei que temos problema. Agora, vou me interar dos assuntos e vou tomar a decisão no momento correto. Reforma tributária. Essa deve acontecer. Ninguém suporta, não é a carga tributária. A carga tributária vai acontecer. Mais uma vez, a reforma tributária não vai fazer com que os impostos sejam diminuídos. Talvez, se a gente conseguir ampliar a base da contribuição de mais gente participando, no futuro a gente consiga reduzir os impostos. Agora, não acredito numa reforma tributária se não houver a criação aqui antecipada, e uma das propostas que eu quero fazer, a criação de um fundo para compensar os estados e os municípios que perderem receita na regra de transição. Perfeito. Isso tem que ser criado, senão nós nunca vamos... Os governadores, no caso, e eu fui, como já disse, antes governador, nós não temos condições de aceitar qualquer medida, qualquer legislação, qualquer alteração que tire receita do que tem hoje. Você inviabiliza um estado politicamente e administrativamente. Reforma política. Também acho que devemos ter uma mudança. É muito complicado da forma como está aí. Eu sou contra a reeleição. Fui governador reeleito, mas sou contra a reeleição. Acho que nós devíamos ter um mandato de cinco anos, de seis anos. Talvez seis anos seja um prazo melhor, mas sem o direito da reeleição, porque a reeleição desequilibra o jogo. E o senhor a favor do financiamento público para as campanhas? Olha, se nós pudéssemos financiar 100% das campanhas, eu até diria sim, mas a sociedade não vai aceitar. Uma campanha não é barata. E com o dinheiro que diz que pode ir para financiamento de campanha, eu duvido que alguém faça campanha. Então vai estimular o Caixa 2 muito mais fortemente do que se tem a possibilidade de ser hoje. Então, o que acontece? Acho que nós devíamos ser mais transparentes nas doações, permitir uma doação mais tranquila e fazer com que... Porque hoje é o seguinte, olha, até quem doa é cobrado. Eu fiz uma doação, por exemplo, da minha empresa, na campanha agora para a presidente Dilma, no final. Eu tenho que ficar me explicando por que eu faço doação com uma campanha. Então, é complicado. Quem tem até dinheiro, tem até condições de fazer, muitas vezes tem medo porque a sociedade cobra. Então, ela cobra porque não faz e cobra porque faz. Então, a reforma política deve vir, mas acho que tem que se abrir um pouco mais essa discussão. O que o senhor acha da cláusula de barreira? O senhor quer de um partido relativamente pequeno. Eu concordo com ela. Eu estava muito animado antes, quando entrou e depois caiu. Três anos atrás caiu essa cláusula. Eu acho que ela deve existir, os partidos devem ter mais força, mais poder. Agora, eles terão mais força, mais poder, se quem está dentro do partido respeita o partido. Ou que o partido chegue aqui no Congresso, chegue no Senado, na Câmara, com uma posição forte, definitiva e com vontade de fazer as coisas. Então, eu sou favorável, sim, à cláusula de barreira. Acho que esses cem números de partidos que tem aí, eles complicam muito uma eleição. Você não queira saber como complica uma eleição esses partidos menores, que começam a lançar candidatos para cá. E aí, o candidato não consegue mais fazer campanha. Ele tem que administrar a confusão da base dele. Senador, o senhor, no seu horizonte, pretende voos mais altos depois do Senado da República? Não, a minha intenção, nesse momento, é cumprir com o meu mandato de oito anos e, depois, no final desse mandato de oito anos, me retirar da política. Esse é o meu desejo, a minha vontade agora. Quando eu fui para o segundo mandato de governador, eu já não queria ter ido também. Porque a política, ela nos afasta muito da nossa relação familiar, da relação empresarial que você tem. E, claro, se aproxima de outros lados. Mas a minha vontade, hoje, se fosse a minha decisão hoje, é concluir o mandato e dizer, olha, eu fiz a minha parte para ajudar o meu país, ajudar a política brasileira e pretendo ficar por aí. Senador Blairo Maggi, muito obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Blairo Maggi, que faz parte de uma série especial da TV Senado, com os novos senadores eleitos em novembro passado. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri